Vamos dar início a nossa conversa com o comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Odair Pereira. Coronel Odair, bom dia, um grande prazer vê-lo de volta aqui em Itajubá. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes do Conexão Itajubá. É sempre um prazer estar aqui uma vez mais. Coronel, o Exército, aqui o 4º Batalhão, esteve trabalhando aqui em Belo Horizonte nas Olimpíadas. E aí, quantos homens se deslocaram, como é que foi essa experiência? No final de junho deslocaram-se inicialmente 36 homens e depois no dia 24 de julho mais 249, totalizando 285 militares do Batalhão em Belo Horizonte. Para qual atividade exatamente? Os primeiros 36 foram um mês antes para receber uma instrução específica de defesa química, biológica, radiológica e nuclear e eles comporam o batalhão especializado nessa área. Então eles participaram de algumas atividades relacionadas à área de defesa química. E os outros 249 homens que seguimos no dia 24 de julho foi para fazer a segurança de instalações estratégicas necessárias para o funcionamento, para o andamento das Olimpíadas, dos jogos de futebol que ocorreram no Mineirão em Belo Horizonte. Quer dizer, então o 4º Batalhão foi essencialmente para tratar da segurança. Isso, fomos fazer segurança de instalações. Coronel, foi uma das coisas que, no meu ponto de vista, foi um ponto altamente positivo para o Brasil o fato de que todo o terror estava, todo o medo estava em torno de uma possibilidade de um atentado em plenas Olimpíadas, uma vez que nós estivemos na Copa do Mundo, nos Jogos na Europa, e estávamos com uma série de atentados em vários países. Na França, teve Inglaterra, teve Bélgica, Turquia e por aí vai. Aí havia aquela grande preocupação de que fosse acontecer alguma coisa, aproveitando, já que o negócio dos terroristas é marketing, aproveitando um evento de multidões para fazer alguma ação. O Exército tinha já as informações, as Forças Armadas já estavam com as informações sobre essas possibilidades? Então, Otávio, nós tivemos o concurso de várias agências de inteligência do mundo. A agência americana, a agência francesa, então juntou-se com a agência brasileira de inteligência. Então foram vários órgãos trabalhando conjuntamente e, inicialmente, um pouco antes das Olimpíadas, tivemos aquela prisão de alguns simpatizantes do Estado Islâmico. e tivemos vários casos. Esse monitoramento, ele acontece, já vinha acontecendo e permanecerá acontecendo. Isso aí faz parte da inteligência, a função da inteligência, do serviço de inteligência de qualquer país é essa. Então, algumas informações tinha e foi feito de tudo, juntamente com, recebendo apoio dessas agências de inteligência de outros países, para que não ocorresse nenhum tipo de atividade terrorista. Agora, essa troca de informações, é isso que me deixou curioso, em relação ao que uma agência de inteligência francesa, ou uma americana, ou uma alemã, ou inglesa, que também foi, a Inglaterra também estava como alvo, pudesse fornecer para o Brasil. O que é que eles forneceram? Eles tinham informações sobre pessoas, ou eles trouxeram apoio logístico, de como funciona a logística, a prevenção, a segurança, a possíveis ataques? Os dois. Teve troca de informação entre essas agências, e também os equipamentos, a parte logística toda, para que pudesse funcionar. Então, foi assim, uma troca de informações realmente muito rica. Isso, porque quanto mais gente você coloca, quanto mais equipamento você coloca, porque não é apenas você receber a informação, a gente tem um efetivo para fazer, o Brasil tinha um efetivo para fazer isso, a hora que você pega, você tem que fazer a análise da informação, você precisa fazer a análise de imagens, você precisa fazer a análise de mensagens, de áudio, então você não tem, às vezes, um efetivo suficiente para fazer essa triagem e fazer essa análise. Então, a hora que você coloca o pessoal, recebe um reforço de material, recebe um reforço de pessoal, a quantidade de informações que vai ser separada e processada é maior. E essas informações, essa busca, esse rastreamento, ele é contínuo, ou seja, tendo Olimpíada ou não, a inteligência militar continua sempre em atividade? Não é necessariamente inteligência militar, a BIM, apesar de ela ser subordinada ao GSI, ela não é uma agência militar. Então, essa agência é sempre contínua, sempre monitora-se tudo o que pode colocar em risco a integridade, a soberania do país. Então, ela permanece trabalhando continuamente. Com Olimpíada ou sem Olimpíada? Com Olimpíada ou sem Olimpíada. Isso é muito legal. Eu volto a destacar esse aspecto, ou seja, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, significa que todo o planejamento militar, todo o planejamento feito pelos órgãos de segurança, das inteligências, funcionou perfeitamente. Com perfeita integração. Com perfeita integração. E é aí que a gente parabeniza as forças em função exatamente disso. Ninguém apareceu. Não precisou haver intervenção, não tivemos notícia de intervenção, não tivemos a visibilidade, não tivemos nada. Tivemos jogos pacíficos, provando que essa convivência entre povos e raças, de todas as nacionalidades, de todas as etnias, de todas as religiões, é totalmente possível. A Vila Olímpica estava lá para mostrar isso e tudo transcorreu em paz. A Vila Olímpica está lá para mostrar isso e tudo transcorreu em paz. A Vila Olímpica está lá para mostrar isso e tudo transcorreu em paz. A Vila Olímpica está lá para mostrar isso e tudo transcorreu em paz.